Alô galera, aqui quem fala é a D.D. Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de Josiane Vidal, que está aparecendo aos poucos como ela mesma disse no seu Instagram pra vida voltar o normal depois do acontecido né gente, mas ela veio muito chateada, revoltada até se alterou nos stories, falando sobre o que anda acontecendo muita gente mandando mensagens para ela, falando de sua cunhada, querendo uma satisfação e ela disse que gente, respeitem, a única pessoa que deve alguma satisfação se quiser é a cunhada Samara e seu irmão, que ela não vai passar por cima de nenhum dos dois nem atropelar pra vir falar o que aconteceu com a sobrinha e a filhada dela se a mãe que é mãe não quer tocar no assunto, quem seria ela pra passar por cima da mãe? então ela foi direta e reta, disse que esse tipo de mensagem, assim que ela receber vai passar para Samara e as duas vão bloquear a pessoa com sucesso sim gente, as pessoas serão bloqueadas com sucesso ela disse que muita gente nova e muita gente que não acompanhava ela, voltou a acompanhar depois da triste notícia, ela disse que ainda está se recuperando né gente, do luto da cirurgia que ela fez e esse tipo de coisa ela não vai tolerar lá no seu Instagram ela também falou que a vida vai continuar a Samara já está seguindo em frente, vai fazer suas divulgações e com ela não será diferente ela vai divulgar o que tiver de divulgar, inclusive os joguinhos porque as contas continuam chegando na casa dela independente do que aconteceu e ela disse pra quem achar ruim ficar insistindo em julgá-la também sobre suas divulgações, será bloqueado com sucesso e que você também que não gosta do que ela está fazendo ou vai fazer, não é obrigado a acompanhá-la em nenhuma rede social então é isso gente, Josiane Vidal ameaçou as inscritas, as seguidoras de que era de tocarem no assunto querer saber do assunto ou criticar ela por causa dos joguinhos e outras divulgações como rifa coisa e tal, vai ser bloqueada com sucesso e você não é obrigada a acompanhar a família porque é vida que segue, infelizmente aconteceu o ocorrido mas as contas não param de bater na porta é gente, Josiane Vidal ficou bem estressada né uma coisa eu falo gente, nem a Josiane, nem a Samara é obrigada a falar o que realmente aconteceu ela não já falou o que aconteceu? então eu acho que é uma ferida aberta a ficar tocando ai quero saber, quero saber de todos os detalhes não gente, deixa elas se elas sentirem a vontade de compartilhar isso com seu público tudo bem, mas se elas não quiserem, não são obrigadas não não são obrigadas não porque só cabe a mãe decidir e a família né gente pois é então Josiane Vidal pediu respeito por este momento e quem não gosta, será bloqueado ou pare de acompanhá-la pois é gente, pois é então é isso tituquinhas, o vídeo foi esse espero que tenham gostando e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo fiquem com Deus, bye bye e até a próxima